Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu espero imensamente que sim. Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês desta flor aqui. Tem muitos donos de casa que tem como flor, mas não sabem os benefícios que tem. É a calêndula. Ela é basicamente aquelas florzinhas que a gente brincava muito na adolescência de bem-me-quer e mal-me-quer. Essa aqui, é claro, ela já está desidratada, já está pronta para o consumo. Mas você consegue ter ela no seu jardim, eu até tinha tentado trazer uma muda que não pegou, mas vou tentar de novamente, porque aí tendo no seu jardim não precisa comprar. Esta daqui eu comprei na farmácia, ela vem em 30 gramas e eu paguei R$5,75. Você encontra ela também em casas de produtos naturais, você compra ela em gramas. E pra que ela é boa? Ela é excelente para várias coisas. Uma dentre elas era para cicatrização na pele, então se eu tiver um machucado no rosto, ou aí ferida de uma espinha, ou qualquer tipo de ferimento, fazer ali um chazinho, ou até mesmo uma pomada, que eu quero trazer pra mostrar pra vocês aqui logo mais uma pomada dela. Faz ali um chazinho, ou molha um algodãozinho e deixa aqui assim. E ela é excelente pra cicatrização. Ela também ajuda no fígado, ela protege aí nosso fígado de gorduras indesejáveis. Combate aí infecções e inflamações, no caso de uma ferida. Além dela ajudar a cicatrizar, ela vai estar combatendo pra que não entre ali infecções e bactérias. Ela regula também os níveis de açúcar no nosso sangue e dá pra fazer chá e tomar. Ela é também pra alergia. A gente comprou esse pacotão pro meu marido. Ele tem muito problema nesta época do ano de alergia por causa dos azevém, que estão soltando flores e sementes e pólen e tudo essa coisa errada. E ataca uma alergia nele, olha, insuportável. E ele sempre tava fazendo uso de medicamentos. Eu até agora não tenho aqui o comprimido pra mostrar pra vocês. Mas ele ia na farmácia e comprava a cartela de comprimido pra que combatesse a alergia dele. Usava também aqueles sprays pra pôr no nariz, que são tudo coisas aí que prejudicam um pouco a saúde da gente. Que toma remédio pra uma coisa, mas vem tá prejudicando outra. E daí a gente tá fazendo agora o uso do chá da calêndula. É maravilhoso. Eu pego e fervo pra um litro, uma garrafa de um litro. Eu pego um punhadinho, não precisa ser muito, um punhadinho assim. E tô colocando no... fazendo assim. Fervo a água e depois coloco ele na água quente e abafo. Não fervo ele em si na água, como qualquer outro chá. E depois eu pego e couro, ou se for ficar em casa, eu deixo a peneirinha do lado e toda vez que ele for tomar, ele mesmo coa. Porque ele fica ali, ainda fica soltando mais um pouco de benefícios. Mas também dá pra coar e colocar na garrafa e levar pro serviço, pra onde for. É assim que a gente faz. E aqui, ela diz assim, no pacotinho, que vem com 30 gramas e eu paguei R$5,75. Também conhecida como margarida dourada, maravilha, maravilha dos jardins e flor de todos os males. Então, ela vem aí conhecida como outros nomes. E vem dizendo como conservar, local fresco e arejado. E basicamente é isso. E se você tiver aí no seu jardim, nada mais do que ir lá, tirar, passar uma aguinha pra tirar algum possível pó, fazer o chá e tá tomando. E ele dá, além de tomar como chá, ele dá pra usar também como cataplasma em água morna. Você coloca num pano, umedece com água morna e tá colocando sobre os seus ferimentos. Como gargarejos, pra infecções na garganta também é excelente. Faz ali, ferve, ele faz mais forte do que pra tomar e faz o gargarejo. E também pra fazer como infusões para feridas, pra tá lavando feridas em outras partes do corpo, como pernas. Ou em qualquer lugar, também tá servindo pra fazer como infusão. E também dá pra, como eu já falei da pomada, dá pra tá fazendo pomada que também ajuda aí para hemorróidas. E ajuda na irritação da pele. Então, é maravilhoso. Mas hoje, basicamente, eu queria falar do chá, né? Como eu já falei pra vocês. Mas eu quero tá trazendo, pra mostrar pra vocês aqui também, a pomada. Eu quero tá trazendo o modo de fazer a pomada. A pomada, como a gente faz, né? A pomada. E também, se tu preferir, dá pra tá fazendo o extrato. Que nada mais é do que pegar a flor, né? A calêndula. E tá colocando aí em imersão em álcool de cereais. É aquele álcool que tu vai conseguir tomar. Que é também o que mais a gente consegue ter aproveitamento dos benefícios da nossa planta. Porque o chá, a gente não aproveita tudo. A gente aproveita, em média, os benefícios de 30%, 40%. 70% a gente perde. E no extrato, a gente aproveita 80%. A gente consegue extrair 80% dos benefícios de qualquer planta feito o extrato. Então, também é excelente. Mas tem plantas que não dá pra fazer, então a gente faz o chá. Eu nunca fiz o extrato dela, mas já fiz pesquisas e vi também que dá pra fazer. Mas eu fiz a pomada, mas acabei fazendo a pomada aí com pressa e acabei não trazendo o vídeo pra vocês. Mas eu quero tá trazendo o vídeo pra mostrar pra vocês que é maravilhosa. Também. Então, pessoal, por hoje era isso. Hoje era especificamente falar rapidinho da calêndula. E quero convidar tu que não é inscrito no canal pra tá se inscrevendo, deixando o seu like. que vai tá aí ajudando na divulgação do meu trabalho. E até uma próxima oportunidade. Tchau!